Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Maguire e esse é o canal Já Contei. Hoje com mais um babado dos youtubers pra vocês com muita treta, romance e todas as novidades dos nossos youtubers favoritos. Não esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever aqui no canal pra receber todas as novidades em primeira mão. E o Felipe Neto confirmou que ele está sim namorando a Bruna Gomes. Ele fez uma postagem no seu Instagram onde ele faz aí uma declaração a ela dizendo que pediu pra ela ficar na sua vida e dessa vez ficar de vez. Agora ele postou várias fotos com ela lá, ela aparece no Insta Stories e então estão super apaixonados. O Insta dela que era privado agora também está público e conta com mais de 60 mil seguidores. A Thaís Fersosa divulgou no seu Instagram que ela está grávida novamente da sua segunda gravidez. Ela anunciou no mesmo dia que ela anunciou a gravidez da sua primeira filha, Melinda. Ela que é casada com o Michel Teló tem um canal aqui no YouTube que ela fala sobre maternidade. Na postagem ela diz que está grávida aí de um irmãozinho que está esperando um menino e que vai ser o irmãozinho da Melinda. E o canal Você Sabia se envolveu em uma grande polêmica na semana passada após o Folha de São Paulo publicar uma reportagem dizendo que o canal recebeu 65 mil reais do governo do Temer pra falarem bem sobre a reforma do ensino médio. Na reportagem eles disseram que também o Pyong Lee recebeu pra falar sobre esse assunto. A reportagem repercutiu de forma muito negativa para os criadores do canal e um deles, o Daniel, foi até o Facebook se defender. Na publicação ele disse que esse não foi o valor real recebido pelo vídeo e que inclusive é muito antiético e inseguro eles divulgarem os valores que eles recebem pelas publicidades. Disse também que o que eles falaram no vídeo é real e que expressa a sua real opinião sobre o assunto ainda que tenha sido um conteúdo pago. A reportagem repercutiu de forma muito negativa para o canal e vários seguidores foram até as redes sociais dos seus criadores protestar contra o vídeo e o fato deles terem feito essa publicidade. O vídeo foi publicado em outubro do ano passado. Eles também disseram que a reportagem errou ao dizer que a publicidade não havia sido sinalizada. Segundo eles o vídeo foi sim sinalizado tanto no box de descrição quanto no próprio vídeo dizendo que se tratava de um conteúdo pago. E a Nicole Rocha do canal Ni Makeup desabafou nas suas redes sociais. Ela postou uma foto no Instagram de uma maquiagem de carnaval que segundo ela deu muito trabalho para gravar, editar e colocar no ar para o YouTube entregar aí o vídeo para pouquíssimas pessoas. Ela disse que isso quando acontece é extremamente frustrante. Em uma postagem do Whindersson Nunes um dos seus seguidores pediu para que ele desse uma força em uma campanha para ele comprar um triciclo para que ele pudesse ir sozinho para a faculdade. O Whindersson Nunes respondeu esse seguidor dizendo que compraria o triciclo para ele. E foi exatamente o que ele fez. Segundo o menino que pediu, que inclusive ele é aqui do Rio Grande do Sul, meu estado, o Whindersson vai pagar integralmente o valor do triciclo para ele. Excelente ação. E a Raca confirmou que o rapaz aí das fotos, o Daniel que apareceu nas fotos dela recentemente, é o seu namorado. Em um snap ela fala que ela, Davi seu filho e o Daniel seu namorado iriam ir até uma festa. Então é confirmado, Raca está namorando. E falando em relacionamentos, estão colando boatos de que o namorado da Camila Coutinho seria o João Vicente. Após a Tiziane Pinheiro dar um furo aí dizendo que ela não estava solteira, começaram a rolar vários boatos de quem seria o eleito. E estão dizendo por aí que é o João Vicente. Eles têm trocado vários likes nas redes sociais e um ao vivo no Instagram, seguidores perguntaram quando ele iria para Recife. E ele disse que em breve, porque ele tem achado uma pessoa coisa mais linda, que é de lá. A Camila Coutinho é de Recife. Nesse ao vivo tentaram perguntar aí quem era a pessoa, mas ele em seguida desconversou. E as polêmicas envolvendo a boca da Kéfera retornaram. Após ela postar uma foto no Instagram, vários seguidores perguntaram se ela tinha feito preenchimento, porque a boca dela estava um pouco diferente. Ela acabou desativando os comentários dessa foto e até o Instagram babadíssimos fez uma postagem aí comparando uma foto mais antiga com uma foto mais recente, para ver aí se ela realmente teria colocado preenchimento. Alguns seguidores dizem que sim, que ela colocou o preenchimento, outros no entanto dizem que é só a pose da foto, que ela botou o gloss, então fica um pouquinho, parecendo um pouquinho a E-Maior. Então fica aí na dúvida, ela não se pronunciou se colocou ou não colocou o preenchimento nos lábios. Também terminou o seu relacionamento foi o Júlio Cossiello. Ele e a Beca já tinham terminado, reataram e agora parece que terminaram de vez. Os dois são vistos sem alianças e em locais aí separados. Parece que ele já tinha dito algumas semanas atrás que eles não estão mais juntos. Bom pessoal, esses foram os babados dos youtubers de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal e lembrar que nos vemos terças, quintas e sextas-feiras às 8 da noite. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.